Música 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 Eu confesso nessa palavra E começo a agradecer E digo a sua palavra Se eu te vejo Só quero ir Se eu te encontro E me venho sem olhar Beijar a sua boca Sou louco de te vejo Não liga não Vem lá pra mim O seu amor Dá pra mim Não se preocupe Que eu sei O bom rapaz Se querem seus lábios Dá pra mim O seu carinho Dá pra mim Por você que eu perco o sono Por você que eu ando Sordo Amor dá pra mim Dá pra mim Por você que eu perco o sono Por você que eu ando Eu e o meu amor Por você que eu ando Por você que eu ando A boa Dá pra mim Dá pra mim Vem lá pra lá Merha Vem lá pra vai Vem lá pra mim Vem lá pra mim O que é isso?